Opa galera, beleza? É nóis de novo. Aqui eu vou ver primeiro como vai ser a surpresa, né? Tá vazando aqui, ó. Aqui não vaza. Aqui, né? Mas vaza aqui, ó. Então eu desliguei lá o registro. E aqui eu vou soltar e vamos acompanhar junto. Esse aqui tá a mesma coisa, fazendo tudo por aqui, ó. Não é aqui, ó. Ele até que fecha, mas na hora que abre vaza tudo por aqui. Então aqui cada torneira tem um jeito diferente de vedar, né? Então aqui vamos acompanhar como que vai ser aqui, ó. No princípio eu vou soltar essa pecinha aqui, ó. Soltar aqui o parafuso e sacar isso aqui. Vamos lá. Ó, me tirei a parte de cima. É, vou soltar essa parte aqui, ó. Acho que agora foi. Eita, aqui parece que já foram feitas algumas coisas, ó. Ó. Aqui já tem adaptações, hein. Ó. Eita, tava soltinha a peça aqui. Olha. Então aqui já foram feitas alguma coisa. Eita, isso aqui eu nunca vi não, hein. Caramba. Aí eu vou ver aqui melhor, hein. Putz, isso aqui eu não vou achar não. Você repara aqui eu não vou achar não. É muito exclusivo isso aqui. O corinho até dá pra trocar. Beleza. Mas a princípio, tipo, ele não tá pingando aqui. Mas eu vou ver o cliente se ele quer trocar. Porque ele tá vedando. O que tá deixando a água passar é aqui, ó. Eita, vou dar uma olhada aqui e já já voltamos. Vou ver como eu resolvi isso aqui. Isso aqui não adianta eu sair procurando por aí não. Que eu tenho certeza que eu não vou achar isso aqui não. Vou tentar fazer ajuste técnico. Ó, galera. Desmontei essa peça aqui. A princípio, o que eu vou fazer? Como essa não é uma peça que é da própria torneira. Então não é possível que esteja vazando aqui, ó. É muito específico. Então, essa borracha tá um pouco gasta, ó. Essa aqui, ó. Então eu vou tentar trocar essa borracha aqui e vou ver se resolve. Vou pegar aqui do meu kit aqui, ó. Vamos ver a borracha que se adapta melhor aqui. Que eu acredito que vai resolver só com essa aqui, ó. Se é uma torneira que ela já é dessa forma, eu acredito que não tem nada a ver aqui. Só pode estar aqui, ó. Vamos lá. Ó, galera. Essa aqui é a que tava. Ai, eu tô entre essas duas aqui. Essa aqui é um pouco mais gordinha, mas só que eu acho que não vai dar. Essa aqui é um pouquinho menor e ela vai esticar um pouquinho. Tô achando que essa aqui vai dar melhor do que essa. Essa aqui vai ser muito gordinha e não vai entrar ali dentro. Então eu vou tentar com essa aqui, ó. Essa aqui é a que tá de gasto, ó. Essa aqui é bom, hein? Que é bom. É, galera. Não deu. Essa aqui, ó. Não deu. Não entra. Essa aqui, então, não ia dar. De qualquer forma. E essa aqui que esticou um pouquinho, mas não deu. Tá muito gordinha. Eu tenho que achar um pouco mais fina que essa. E também um que seja um pouquinho mais grossinha que essa. Só que essa aqui tá bem desgastada, ó. Ó como tá achatada aqui, ó. Então eu vou ter que procurar uma outra aqui melhor. que vai se adaptar aqui, ó. É, agora eu acho que eu achei, hein? Acho que eu achei. Ó. Essa aqui, ó. Vou fazer o teste. Ó, beleza. Essa aqui entrou. Entrou até um pouquinho mais emperrado. Entrou. Passei um pouquinho de vaselina. Então eu vou lá fazer o teste aqui, ó. Vamos ver se aqui também não vai vazar. Se não eu vou fazer... É ver da rosca aqui, ó. Não tem muito o que fazer não, ó. Vou colocar aqui. Ah, vou botar aqui. Então eu vou dar um aperto legal aqui e vou ligar o registro lá. Ó, beleza. Liguei lá o registro. Eu ainda não... Só encaixei aqui e apertei bem aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui, ó. Vou apelar um pouquinho. Ah, acredito que eu vou passar uma veda rosca aqui, ó. Aí o vazamento estava muito aqui, ó. Tá enxergando aqui. Ó, vamos ver. Igual esse aqui, ó. Vamos. Ó, olha lá. Ó. É que aqui tá... É que aqui tá... Já parou, né? Mas senão ia ficar vazando, ó. Então já já vou fazer igual nesse. Aqui eu vou passar um veda rosca aqui, ó. Nessa rosca aqui, ó. Se tá vazando um pouquinho aqui, ó. Vou passar um veda rosca e já resolve. E aquela borrachinha resolveu o vazamento daqui aqui em cima, ó. Vamos lá. Vou fazer... O veda rosca ali. Ó, galera. Então, ó. Passei um pouquinho de veda rosca aqui, ó. Uta, agora resolveu. Nessa rosca aqui, ó. Agora é top, hein? Se gostou, deixa um like aí. Se não gostou, deixa o dislike. Se inscreva no canal. Se quiser já ir pra outro vídeo, pode ir. Mas aqui eu vou mostrar também o concertinho dele. Mas só o finalzinho mesmo, tá bom? Mas vai dar continuidade aqui. Mas já se inscreva no canal aí, hein? Opa! É. Fiz o mesmo procedimento lá. Passei a veda rosca. Eu troquei aquela borrachinha interna daquele reparo, ó. Aqui eu já abri, ó. Fechado. Aberto. Beleza. Aqui. Ah, já tinha feito o teste aqui. Beleza. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. 2, 3, 24, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 2, 1.